Fala meus amigos, tamo junto mais uma vez aí, vou começar a cortar uma estrada aqui e normalmente a parte mais complicada de cortar a estrada é a hora que a gente vai fazer a pega da estrada. Aqui meu objetivo é descer com essa lavoura abaixo e pegar o final da lavoura, que estão com dificuldade de tirar o café dessa quadra de baixo. Essa quadra de baixo aqui não tem lavoura no final dela, então dificulta o companheiro tirar o saco de café dessa lavoura. Então eu vou descer com a estrada aqui, quando chegar no final da lavoura eu vou cortar a estrada rente, a lavoura, para facilitar para os companheiros tirar o café mais fácil. Vou começar nessa estrada e vou descer, vou até lá no campo, vocês vão acompanhar aí. Hoje eu estou na 2007, a 2007 é que tem a coxinha menor, não é a coxa original da Fit, é a primeira vez que eu vou cortar esse carro. e a primeira vez que eu vou cortar, vou tá fazendo aqui, não é a coxinha menor, não é o que eu posso fazer, e agora eu vou te ver. COxinha menor, vou te ver ! E agora eu 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 vou te ver ! A CIDADE NO BRASIL 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 A raiz da águia me rouba, só a dúvida que eu nasci. O que é mais chico, essa vai ser a próxima. O que é mais chico, essa vai ser a próxima. A raiz da águia me rouba. 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 A noite está chegando Aqui é o lugar que eu comecei Valeu galera